Esse aqui provavelmente é um dos pokémons mais raros e cobiçados do Pokémon GO. O Mew é um dos míticos do jogo onde você só pode conseguir um. Porém, a Niantic te dá uma segunda oportunidade pra te dar ele na forma Shine. A primeira oportunidade que tivemos pra pegar ele na forma Shine, que é esse aqui que você tá vendo, foi no ano de 2020 ou 2021. Já faz alguns aninhos, rapaziada, mas eu consegui o meu. Acontece que nesse mesmo ano, agora em 2023, em julho, eles liberaram uma segunda chance pra quem ainda não tinha pegar. Eu fiquei proibido de pegar, você só pode pegar um. Então eles liberaram só pra quem não tinha. E agora parece que há rumores de que teremos o Goal Tour de Canto Clássico, que basicamente seria um throwback, um evento nostalgia ao Tour de Canto. E o Tour de Canto estaria voltando numa forma reduzida agora, no mês de janeiro. E provavelmente nós iremos contar com a presença do Mew Shine pra quem não tem. Eu acredito que eu não vou poder pegar mais um nunca mais, rapaziada. Acho que os meus Mews já atingiram a cota. Eu quero mostrar pra vocês o porquê que é importante você pegar esse pokémonzinho. Vamos lá, rapaziada. O time é o seguinte, a gente vai usar o Mew, vamos usar o Scissor e, por último, o Warren. Esses três pokémons estão fazendo história. Dá pra usar o Warren e dá pra usar também o Lapras. Mas eu tô preferindo o Warren, porque o Warren eu acho que ele carrega uns ataques um pouco mais rápidos. E ele tem um ataquezinho terremoto que é clutch. Dá pra pegar uns pokémons assim e dar uma destruída na rapaziada. Mas beleza, rapaziada. Vamos lá, vambora. Vamos jogar isso aqui que o negócio tá quente. Estamos contra o Legos 555. Vamos ver se esse cara aqui é bom. Machamp. Beleza. Aqui, rapaziada, a gente já ganha matchup. Porque a gente tá usando ataque psíquico. O mais legal do Mew, rapaziada, é que ele tem praticamente quase todos os ataques do jogo. É basicamente isso daí, ele, mano. Ele é ridículo. A única coisa que eu não entendo é isso aqui, ó. Perdemos o CMP pro Machamp. Como que um Mew, um pokémon mítico das florestas, perde CMP pra um cara musculoso viciado em suco? Ah, mano, isso aqui é bizarro. E isso acontece muito, mano. O meu Mew, pelo menos, ele tem perdido... Acabou aqui, tá? Aqui eu dispenso comentários. Ó, ele vai quitar. Ele tá balançado, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. E aí, rapaziada, entra aquilo que eu falei. O Mew, ele pode ter qualquer ataque. Qualquer ataque. Ó, a gente acabou de usar o psíquico. Ele não sabe qual ataque é o próximo. Pode ser lutador, pode ser de raio, pode ser de água, pode ser de lama, pode ser de fada, pode ser de gelo, pode ser de tudo. E aqui, nesse caso, é tipo pedra que dá super efetivo no Rayquaza. Ele vai xudar? Ele ficou com medo, rapaziada. Não tem jeito, esse bicho é muito chatinho, rapaziada. Ó, eu poderia trocar aqui pro Warren, mas eu não vou, não. Foi até bom aqui que ele tentou me farmar pra ganhar energia. Não julgo ele. Se eu trocasse pro Warren, ele poderia me counterar de alguma forma, com algum pokémon de gelo, alguma coisa assim. Isso é algo que eu não quero. Então, a gente tá indo shield por shield. Eu vou aqui com o nosso Warrenzinho. Se ele trocar de pokémon, a gente só troca pro nosso Caesar e fica bem tranquilinho. Golpe deslizante pra debufar. Não vai dar dano nenhum. E vamos ver se... Olha o super efetivo encaixando. Trocou? Botou tipo fada. A gente responde com tipo metal. E aqui, rapaziada, é um abraço. Acabou, desistência. Quem que é isso? Tá muito encaixadinho, guys. Tá muito encaixadinho. O time tá gostosinho demais. Primeira partida, primeira vitória. Eu acho que desde que nossa conta voltou, rapaziada. Esse é o primeiro vídeo, a gente ganha a primeira partida. Meu Deus do céu. Isso aqui é um sinal, hein? Isso aqui é um sinal. Esse time tá bom, véi. Esse time tá encaixado. Esse time tá legal. Ele tá dando um baile. Milzinho contra Trevenant. Essa matchup aqui já é um pouco mais complicada. Porque o Trevenant, ele tem Shadow Ball, eu acho, não é? Não tenho certeza. Isso tá super efetivo na gente. O que a gente vai poder usar no Trevenant aqui vai ser esse ataquezinho. O negócio é que eu não sei o que esse Trevenant carregou, mano. Eu vou arriscar que é o Shadow Ball. Bomba de semente. Isso aqui dava pra ter tancado, hein? Mas tá bom, rapaziada. Vamos lá. Vamos usar o ataquezinho de pedra que vai ser super efetivo nele. Eu acho, né? Até onde eu sei, acho que pedra ganha de grama. Não ganha? Ai, não. Deu dano neutro. Eu viajei, guys. Viajei. Foi mal. Tá. O próximo ataque, rapaziada. Eu vou jogar normal aqui. Ih, ele perdeu o CMP. Eu não entendo como o Mew perde o CMP, velho. É um Mew. Ele é gigante. Bomba de semente. Oh! Nice. No limite. No limite, no limite. Tudo que eu precisava, guys. Tudo que eu precisava. Consegui uma vantagemzinha boa aqui. Legal. Show. Excelente. E... Boom. Beleza. Vem comigo, meu guerreiro. Vem comigo. Vamos ver se ele vai ser bobo de jogar primeiro o Pokémon dele. Eu vou esperar até o último segundo, irmão. E eu vou jogar meu Safe Switch. Eu vou de Warren. E ele jogou... Umbron. Cara, o Umbron é chato demais. Eu não sei se a gente usa o Tremor aqui. Mano, eu vou usar o Tremor, rapaziada. Porque eu acho que esse de gelo aqui não vai dar em nada. Se a gente pegar um shield dele, tá valendo também. Importante tirar o shield desse canalha. Ih. Terremoto. Olha. Olha esse. Como que é na Antic? Bota 300 milhões em defesa no meu bicho, velho. Cara. É um bicho que não toma dano. Eu vou fazer o quê? Olha lá. Pelo menos a gente também tá aguentando legal. Eu vou usar o ataque de gelo. Vamos ver se o ataque de gelo dá muito... Abaixo do terremoto. Porque é isso e pra gente ficar só no gelinho. Ah, tá legal. Vamos só no gelinho. Só no gelinho. Só no gelinho, guys. Só no gelinho. Eu acho que aqui dá pra gente fazer de frente com ele. Pô, mano. Caraca, essa meteu pé chata demais. Único problema é, rapaziada. Ele vai me deixar no pelo rasgado. Eita. Na verdade, eu acho que aqui vai dar zebra, hein. Será que eu consigo aqui dar uma chuchada nele? Vai nada. Que isso. Tá, mas gastamos a energia toda dele. Show. Pô. É. Aqui teria sido bom ter jogado esse daqui, né, guys? Eu vou guardar o shield. Eu não sei qual que é o próximo pokémon dele, mano. Olha isso, mano. Esse bichinho não existe. Tá, beleza. Deu o Thaio Noturno, que é o ataque mais barato. Mas também eu acho que é o suficiente pra derrotar ele. Vamos ver se ele vai shieldar ou se ele vai entregar. Entregou. Qual que é o próximo pokémon dele? Sua, mano. 4, 5. E aqui ele já carregou o dele. Beleza. Vamos ver. Meu Deus, guys. Esse jogo aqui não tá legal pra gente não, hein, rapaziada? Aqui eu acho... Eita, pega aqui. Deu ele. Ó, a gente foi bufado, hein. Bufaram a máquina. Bufaram a máquina. Mas não vai adiantar não, guys. Não vai adiantar não. Não vai adiantar não. Tesoura Xzinho. Só pra dar um susto. Vamos ver o que ele faz. Eu acho que é que ele vai shieldar, né? Não tem jeito, guys. Ô, meu Deus. Que mundo triste. Tá bom. Eu queria pelo menos ter visto o quanto que ia dar o Tesoura X nele. Mas de boa, rapaziada. Perdemos mais uma. Não, perdemos a primeira. Que isso que perdemos mais uma. Calma, Crisão. Segura, segura, meu guerreiro. Hidrocanhão. Belezinha. Coisa linda. Vambora. Tá. Não tem problema. A gente continua focado, de cabeça erguida. O importante é manter o mental blindado. A minha mente, ela tá impenetrável. Esses caras não vão entrar na minha mente, rapaziada. Um a um. Finge que tá zero a zero. Melhor de três agora. Só temos que ganhar duas partidinhas. Ganhar duas partidinhas, rapaziada. É difícil. É difícil ganhar duas partidinhas? Não é. É de boa. Vambora. O cara tá fantasiado de pinguim aqui do Onnoy, tá? O cara tá fantasiado de pinguim, guys. Calma aí. Tá. Ele tá com o sopro do dragão. Beleza. Ó, rapaziada. As coisas que o Dragonite pode fazer. Ele pode dar garra do dragão. E ele pode dar super power. Nenhum desses ataques vai ser super efetivo na gente. Não tomam de boa. Tem um ataque que ele pode dar. Que é o Hurricane. Que pode rebentar a gente. Isso seria chato. Ninguém espera os ataques do Mewtwo. Não tem como você saber. Não tem como. Não tem como. Eu vou chutar porque se for Hurricane. Eu vou ficar triste. Tá. Beleza. Garra do dragão. Tá de boa, rapaziada. Eu vou levar o Pokémon dele. Mas tô com uma vantagemzinha aqui de energia também. Tamo bem legal. E ele veio de Pokémon tipo pedra. Eu vou usar aqui o Psique. Eu vou de Psique. Eu vou de Psique. Que bem tranquilinho, rapaziada. Bem de boinha. Show. O problema que agora é. A gente acha que não tem nada aqui pra poder dar uma sarrafada nesse cara aí. Acho que aqui ficou esquisito, hein, guys. Acho que aqui esse jogo ficou esquisito. Eu não vou chutar, não. Eu vou deixar o Mew ir embora. Vai lá, Mew. Faça a sua boa, meu guerreiro. Oh! Caraca! Fala dele! Caraca! Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe de algo. Esse Mew aqui sabe de algo. Comemos um chute do guerreiro. Maravilha! Agora o problema é. Será que vai dar pra jogar? Ah! Eu sei que pedra toma um super efetivozinho. Eu sei que, na verdade, eu sei que gelo toma... Opa! Caraca, essa aqui. Eu não sei se foi tão bom não, rapaziada. Porque ele dá super efetivo na gente, porque ele é lutador. Mas eu acho que vai dar... Caraca, aqui ele usou o quê, mano? Eu vou deixar bater, mas eu acho que é o de grama. Pô, ele carregou muito rápido. O que que foi isso? Tá, um ataquezinho de gelo aqui. Eu acho que pode dar uma desequilibrada no jogo, rapaziada. O nosso... O nosso Scizor, ele consegue jogar contra todos os pokémons desse cara. Ai, eu queria ter dado um ataquezinho de gelo. Tá bom, guys. Não tem problema. Eu acho que a gente... Hum... Cara... Ai, mano. O pior é que o meu Scizor aqui, talvez ele não farme. Ele não farme. Ai, aqui vai ser um ataque lutador, não vai? Shieldei, 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 shieldei. Lâmina de folha! Que cara canalha, moleque! Tá, beleza. Tem um sonho, tem um sonho. A gente tem dois Taio Noturno e o nosso ataque rápido é super efetivo. Eu acho que o Gumi de Pedra dele... Ai, o pior... Ele tem ataque lutador, né? Tá. A gente foi bufado. Ah, ele tem ataque lutador, meu Deus do céu. Gumi de Pedra? Uh, aqui aguentei. Aqui aguentei, aqui aguentei. Calma, 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 calma aqui. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar, segura. Segura, segura. Cisor. Fique de pé, meu guerreiro. Ele quitou? O cara quitou! O cara desistiu! O cara desistiu! Aqui deu nós! 2 a 1. Estamos na frente. Os reitês tão desesperados. Tão pedindo pra mãe pegar lenço. Tão embaixo da mesa. É um terremoto. É o Crisão. Vambora! Ayrton Senna do Brasil. Caraca, rapaziada. Tá indo legal. Tá funcionando. Tá funcionando. Caraca. Vamos, vamos, vamos. Beleza. 2 a 1, rapaziadinha. Desempatamos. Estamos na frente. Ô, tô gostando desse time, moleque. Mil contra Sepitile. Tá, o Sepitile vai dar um ataquezinho de grama. Ele carrega bem mais rápido que a gente, até onde eu sei. A parada é que o nosso ataque mais rápido, que é o Gumi de Pedra, é super efetivo contra ele. Então a gente pode ter uma pequena vantagem. Eu não vou shieldar, lâmina de folha. Beleza, ó. O lâmina de folha, rapaziada, não deixou a gente com a vida amarelinha. Então eu acho que a gente consegue dar mais um ataque antes dele eliminar a gente. Então a gente consegue dar dois ataques? Se for a gente pegar dois shields aqui? Hum... Eu vou me... Eu vou ousar sonhar. Eu vou ousar sonhar. Eu vou ousar sonhar. Bobo deslizante. Mano, aqui eu fiz besteira, guys. Aqui eu fiz besteira, guys. Se eu dou o psique aqui, esse cara ia chorar no dano. Ele ia chorar. Eu vou usar o Tesoura X aqui, que eu acho que pode dar uma brincadeira boa. Pô, não tá legal, guys. Não tá legal. Não tá legal. Ai, 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 ai. Calma aí, calma aí. Meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Ele vai usar um ataquezinho de lama aqui, provavelmente, né? Eu acho que ele tem ataque de lama e tem um ataque venenoso. Bomba de lama. Tranquilinho. Ele vai dar muito dano no super... No rápido. Tá, aqui a gente shielda. Tá na hora de começar a shieldar, né, meu guerreiro? Tá na hora de começar a shieldar. Pô, ele ainda vai dar um bom dano na gente. Mas na nossa, a gente vai ficar com a vida vermelha. Opa, isso aqui foi legal pra gente, não foi, não? Isso aqui não foi bacana pra gente? Ou eu tô louco? Isso aqui foi bacana, hein? Ele vai ter que shieldar aqui. Eu já tenho quase outro ataque carregado. O problema é que ele ainda tem um último Pokémon. Que cara covarde. Cara covarde. Peraí. Ah, mano, eu apertei. Mano, na moral. Não, 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 não. Não, peraí, 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 peraí. Cara, cara. Ah, eu vou ter que chamar no VAR. Eu vou ter que chamar o VAR, rapaziada. Eu vou ter que chamar o VAR. Ah, eu vou ter que chamar o VAR. Pô, isso aqui tá uma palhaçada. Tá uma palhaçada. A CBF já acabou. Isso aqui tá uma vergonha. Aí, cara. Editor, editor, pelo amor de Deus. Editor, editor. Chama o VAR aí. Bota no replay. Bota no replay. E dá um zoom na foto do Mil na direita ali, ó. Onde a gente aperta pra trocar o Pokémon. Onde fica o Mil pequenininho. Onde eu aperto pra entrar o Mil em campo. E bota se não apareceu a animação do circulozinho do meu dedo apertando ali. Eu tô ficando louco. Mano, eu apertei. Era jogadinha ensaiada. Era trio de ataque do Barcelona 2018. Era troca pro Mil. Ataque de pedra. Farma um pouquinho. Dá psique aqui no Toxicroak. E perde pro Monkey. Perde pro Monkey. Mas eu ia ter perdido com dignidade. Jogo 5. Tudo empatado. 2 a 0. 2 pra Argentina. 2 pro Brasil. Agora a gente tá na última partida. Eu matei os games. É brasileiro. É brasileiro, rapaziada. Confronto brasileiro. Tá, agora ficou esquisito, rapaziada. Eu vou explicar por quê. Eu acho que metal é resistente à pedra. Opa, ele trocou, hein. Ele trocou de Pokémon. Ele botou um dragão. Eu vou de gelo. Mano, ele deu o game pra gente. Ele deu o game pra gente. Ele deu o game pra gente. Graças a Deus. Calma. Calma. Calma aí. Não acabou ainda, né? O que que tu fez, Matheus? O que que tu fez, Matheus? Eu podia ter esperado essa bola sombria aí, né? Eu podia ter shieldado. Acho que seria o mais consciente. Mas de boa. Calma. Caraca, eu tô nervoso, guys. Rasgou, rasgou, rasgou. Aqui rasgou. Mais uma, mais um. Isso. Aqui rasgou demais. Vamos ver o que que ele traz. Ai, dava pra ter dado tremor. Mas tá bom. Meu Deus, rapaziada. Vamos de ataquezinho de gelo mesmo. Oh! Pegamos um shieldzinho dele. Maravilha! Tá, aqui o Mio resolve, né? Nossa, que coisa linda, minha family. Perfeito, perfeito. Excelentezinho. Vai, vai. Ele deixou passar. Amigo demais, amigo demais. Tá, beleza, guys. Calma aí. Vamos segurar. Escaldada. Show. Eu vou dar um gome de pedra aqui, porque eu acho que ele vai shieldar isso, mano. Vamos ver, vamos ver. Será que ele shielda? Não shieldou, mas foi o suficiente pra levar. E agora... É o canalha. Tá, eu usei o psíquico, rapaziada. Eu acho que o ataque de pedra não sei se ia dar bom. Tá, vamos arriscar. Beleza. Psíquico. Não muito eficaz. Eu acho que o ataque de pedra não ia dar bom, rapaziada. Porque vocês lembram que a gente tava jogando contra... Red Rock. A gente tava jogando contra o Red Rock. E os ataques rápidos do nosso Scissor, que são ataques metais, eles tavam dando super efetivo. Então, provavelmente, o Metal tem uma vantagenzinha aí sobre isso. Ou ele gastou o trovão dele. Rapaziada, aqui te... Em janeiro, provavelmente, teremos o Mil Shine de volta, tá, rapaziada? Isso segundo vazamentos. Segundo vazamentos, rapaziada. Não é 100%, mas saiu essas novidadezinhas aí, que provavelmente teremos o Goal Tour clássico de canto. Provavelmente, pode ser, rapaziada, uma das últimas oportunidades de você conseguir o seu Mil Shine. Opa! Ah, que legal demais. Coisa linda, guys. Coisa linda. Show. Ó, cheio de spawn raro aqui. Isso aqui é um sinal, tá? Isso aqui é um sinal, guys. Eu já vou capturar tudo aqui também, que a gente não é de ferro. Olha isso, mano. Olha os spawns da minha casa. Olha os spawns da minha casa. Eita, tá se fazendo difícil? Eita, esse negros não, hein? Eu queria clicar na raposa. Vem, raposinha. Ah, não. Que isso, cara? O problema desses pokémons aqui é que eles são muito difíceis de pegar, rapaziada. Aí, ó. Eu já fico meio estressado, já. Vou jogar Golden Raspberry pra ver se ele não fica agora. Show. Quase que eu erro. Beleza. Pegamos legal. Olha isso, mano. Raixozinho aqui aparecendo em casa. Ei. Aí, joguei mal. Ah, olha isso. Golden Raspberry. Joga aqui. Ah, que isso? Aqui não tem erro. Aí, coisa linda. Cadê o bichinho pequenininho? Vamos pegar... Vamos você também, vem. Vamos todo mundo pra... Rapaz. Aí, peguei geral. Tá bonitinho. Rapaziada, coisa linda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. Fui.